Com uma salva de palmas para a nossa mãe de São Caracas Com uma salva de palmas para a nossa mãe de São Caracas Com uma salva de palmas para a nossa mãe de São Caracas Com uma salva de palmas para a nossa mãe de São Caracas Vem a dessa porta! Entende! de novo! Vem a mão! Vem a mão tá com a ralda, vem a desperdição! Vem a desperdição, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.